CAPÍTULO 7 – O MUNDO DENTRO DO MUNDO No dia seguinte Verônica e Hermione caminham pelo Setor Vermelho ao sair do dormitório. Verônica. Me fala, já decidiu como vai fazer sua pesquisa enquanto estiver por aqui? Hermione. Sim, eu decidi acompanhar a Grimm por uns dias, já que ela está aprendendo a usar a magia espiritual fora o fato de estar próximo à pseudo-criadora dos feitiços de impeto será bem produtivo. Verônica. Pseudo-criadora. Hermione. Sim, a Grimm mesma diz que as pessoas atribuem a criação do ímpeto a ela, porém isso sempre existiu e ela só passou a implementar ao dia a dia, mas em todo caso eu fiquei de encontrar ela no Setor Violeta para a aula de canalização espiritual e depois passar para conhecer o Setor Índigo, Marino. Verônica. Então você irá aprender sobre a Trisfera Espiritual hoje, mas é provável que encontre a Iemanjá no Setor Marinho então já te alerto para tomar muito cuidado ao se envolver com as entidades não aplique a lógica humana a eles, por mais que aparentam ser humanos. Eles ainda assim são seres muito além da compreensão. os leis que nos seguimos, Hermione. Assim como no caso do bicho de sete cabeças. Verônica. Exato. Ele é um bom exemplo. Ontem eu expliquei que ele embora seja mortal também acaba sendo inofensivo. Já no caso da Iemanjá Iracema são entidades que exaltaram sua existência a verdadeiras divindades por esse motivo tenha muito cuidado para não ofender elas. Hermione. Início do pensamento. Ela esta seria outra vez. Esses raros momentos de ver ela compenetrada em um assunto, vindo dela até a susta. Fim do pensamento. Verônica. Acima de tudo a Iemanjá, nessa escola existe um diretor e, Hermione. Ah, isso mesmo eu queria perguntar isso desde o que cheguei. Verônica. Bem, como eu estava dizendo existe um diretor e duas coordenadoras que funcionam meio que em sentido inverso uma ou outra. A primeira é a Iracema que por ser mais contida cuida da parte educacional, coordenando assim para que os alunos tenham possibilidade de abrangerem seus estudos com matérias variadas e disposição. A segunda coordenadora é a Iemanjá que cuida da parte disciplinar meio que incentivando os alunos a se manterão firme nos estudos sempre evoluindo e ela faz isso através de digamos fortes incentivos. Hermione. Bem, isso me parece bem sugestivo. Verônica. Como eu já disse, entidades não usam a lógica humana e a Iemanjá por ser a divindade dos orixás mais próxima dos humanos, acabou desenvolvendo gosto pela adoração, porém o fato dela por controlar as águas e talvez ser o orixá mais poderoso, torna ela extremamente exigente a quem vai servi-la, e nada deixa ela mais irritada do que pessoas fracas que procuram suas bênçãos sem o merecimento de estar diante dela. Quando você encontrar ela você entenderá, mas por enquanto imagine que ela seja uma mulher deslumbrante com curvas generosas e uma raura magnética que te faz querer se jogar nos braços dela, porém assim com um copo de água pode matar sua sede e também pode fazer você engasgar e morrer. Hermione. Acho que deu pra entender, ela é do tipo que gosta de provocar as pessoas pra levá-las ao limite, mas e o diretor da escola? Verônica. Quanto a isso será melhor você ver por conta própria, já que você não deve estar acostumada com um assombro, porém ele meio que é um fantasma e entidade ao mesmo tempo. Hermione. Tudo bem eu acho que vou pedir pra Grimm me levar para me apresentar e agradecer pela recepção, mas isso me lembra de umas coisas que a Grimm disse e me avisou que seria melhor perguntar a você, já que você tem mais experiências com coisas relacionadas a entidades. Verônica. Lá vem bomba por aí. Hermione. Bem, vamos começar com, o que é uma fada luminífera? Verônica. Eu sabia. A Grimm podia muito bem ter explicado isso, mas empurrou pra mim porque iria tomar muito tempo dela, vou te contar. Essa expressão que significa já era de se esperar essa pirralha, não tenho o menor respeito. Hermione. Se for te atrapalhar, eu posso pesquisar depois. Verônica. Não, tudo bem, é melhor explicar de uma vez. Verônica leva Hermione a uma lanchonete, certo já que vai levar um tempino. Vamos aproveitar pra comer alguma coisa, vamos lá. As fadas luminíferas são entidades parecidas com as fadas kaititis que ao tocar em você a coloca em um estado de transepnótico, assim você permanece em um estado sistema hibernação onde elas vão criando ilusões que te agradem enquanto se alimentam das emoções, porém obviamente ficar uma semana em transessência alimentar vai acabar te matando. Agora as fadas luminíferas não vão deixar você morrer, mas são infinitamente mais terríveis, o que elas fazem é assim que você aceita ser influenciado por elas terá todas as suas lembranças e emoções negativas sugado por elas, mergulhando assim em um estado de êxtase onde elas ao mesmo tempo que se alimentam das suas emoções acabam te mantendo vivo, saudável e livre para fazer o que bem entender. Hermione. E isso é ruim? Com tudo o que você falou posso concluir que elas curam não só o corpo quanto a mente ou seja a magia delas regenera em uma eficiência que dispensa alimentos e provavelmente até o sono já se formos levar em conta o fato das pessoas serão livres significa que podem ir embora quando quiser, não é? Verônica. E você iria embora? Hermione. Claro. Que sentido teria em viver lá pra sempre? Verônica. Acho que me expressei mal o que eu quis dizer é você conseguiria viver sem elas. Hermione. Ao óbvio, ainda tem o fator dependência a ser considerado? Era de se esperar que algo dessa magnitude criasse um vício. Verônica. Sim, com a luz que elas são envolvidas acabam criando um campo de regeneração infinita, e este estado cria a sensação de êxtase ao eliminar todas as suas necessidades e emoções negativas. Hermione. Daí vem o perigo, elas operam como drogas vivas, criando uma dependência tão forte que os indivíduos irão lutar para não se afastar delas, isso explica porque a Grimm ficou tão receosa quando viu a Jansiel. Verônica. Mais ou menos isso, porém, você se enganou no fato de eles lutarem para não se afastar, na verdade eles simplesmente não suportariam ficar mais do que um minuto longe delas e caso isso ocorra a pessoa terá uma avalança de emoções e lembranças que a cada segundo cria um desespero tão grande que ou você volta ou tem um derrame cerebral irreversível. Hermione. Realmente isso me parece extremamente perigoso sem falar que é quase desumano, e pelo que você disse, Hermione assume um tom mais cauteloso que pode, com receio de ofender, mas ficando óbvio demais, devo supor que vocês possuem elas por aqui. Verônica. Quem diria? Eu não achei que você curtia essas paradas. Hermione. N, não, não é isso. O que eu quis dizer é, Verônica. Ah, calma, eu só tô brincando. Você é esta preocupada de que um dos alunos seja pego pela dependência delas, porém já adianto que as fadas luminíferas aqui dentro foram ordenadas a não usarem sua influência em um desconhecido sem a supervisão de um professor. Hermione. Mas vocês realmente usam elas? Achei que não houve-se cura para a dependência delas. Verônica. Eu te falei antes que uma vez que se deixa levar pelos feitiços espirituais não há volta, por isso quem for corrompido pode escolher morrer ou ficar com as fadas luminíferas. Hermione Franz é o olhar para Verônica. Qual é? Sei bem o que está pensando, mas não é como se tivéssemos outra escolha, fora que ainda existem as pessoas que passaram por experiências extremamente traumatizantes e outras desenvolvem tendências suicidas e essas fadas acabam sendo uma alternativa para evitar algo pior. Hermione. Sinceramente eu não conseguiria dizer o que é pior, morrer ou viver em um estado de semi-lucidez. Verônica. Você nunca presenciou o resultado dos destroços do suicídio, não é? Hermione nota que mais uma vez o semblante da Verônica muda para um tom sério, as pessoas costumam dizer que o estupro é a pior forma de violência existente porque degenera a alma da vítima, mas se for ver por esse lado então podemos dizer que o suicídio é um ataque terrorista contra a compaixão. Assim que um suicida se mata aciona uma bomba que mutila e mata a alma da família e amigos que o viram crescer, mas não poderão salva-lo, já aqueles que conviveram menos tempo passam a vida com as cicatrizes causadas pelo rancor de não terem sido mais atenciosos aos indícios do suicídio do amigo. Quanto aos vizinhos e conhecidos passam a vida traumatizados e rezando para nunca mais presenciar tamanho ato de crueldade com aqueles que ficaram para trás e vivendo com a culpa de algo que nem entendem. Verônica nota um símbolo de angústia nos olhos de Hermione. Ah, desculpe, acho que me deixei levar. Hermione, acho que entendi porque você é tão descontraída e jovial, você é do tipo de pessoa que não consegue controlar as emoções ao se soltar por isso acaba falando duras verdades sem nem perceber o que disse. Verônica, é o preço da sinceridade, ou eu sou eu mesma e vivo sozinha, ou eu finjo ser uma desmeolada e vivo cercada de bajuladores. Hermione, bem, acho que te julguei mal. Verônica, não, eu de fato sou meio relaxada e imprudente a maioria do tempo, mas se quer saber há muito mais sobre mim do que eu deixo as pessoas notarem, por isso é normal você estar confusa, porém vamos voltar ao assunto das perguntas que queria fazer. Hermione, sim, acho que será melhor assim bem prosseguindo o que é essa araia. Verônica, essa araia é uma espécie de mundo ou realidade alternativa de onde vem boa parte das entidades do Brasil, você já deve ter ouvido falar da teoria da Terra plana, Terra oca, Eldorado entre outros. Acontece que em muitos casos essas teorias retratam exatamente um lapso de visão de essa araia. Vamos usar o exemplo da África, que acabará ficando mais fácil de entender. Existe uma lenda africana que relata a existência de um rio chamado Aluanda, que corre paralelo ao oceano. Aqueles que navegarem por esse rio com o coração puro chegaram ao mundo do Orixás, já aqueles que não conseguirem simplesmente vão dar a volta no mundo. Se formos aplicar a teoria da Terra plana a esse ponto, podemos dizer que as pessoas que afirmam ter chegado à borda do planeta, nada mais são daqueles que acidentalmente navegaram pela Aluanda e chegaram à entrada de essa araia. Porém sem uma proteção espiritual ou aura poderosa não poderão ultrapassar a barreira. Porém existem várias outras maneiras de chegarem a essa araia. Assim como existe vários outros mundos espirituais com entradas espilhadas ao redor do nosso planeta, Hermione. Então podemos dizer que as entidades de Roma vêm do Olimpo. Verônica. É bem por aí, cada lugar possui seu próprio mundo das entidades, porém é possível que acesse esse mundo em outros países, porém já vai tirando o cavalinho da chuva, expressão igual desista, você não conseguiria chegar a essa araia sem ter total domínio do seu controle espiritual, porém acho que você é bem capaz disso se continuar andando com a Grein. Hermione. Já aproveitando que tocou no ponto do caminho espiritual, Caio disse uma palavra que não entendi, acho que era a Esplito. Verônica. Esplito é um bruxo ritualista que dominou seu caminho espiritual, se tornando um mestre espírita, mas você vai aprender mais na aula que fará com a Grein. Hermione. Realmente você tem muito apreço pela Grein, as duas seguem juntas para um arco Eraví, bem eu vou indo agora. Verônica. Ah, lembre-se, tome cuidado com a Iemanjá, você não notou ainda, mas possui um poder bem acima da média e ela vai sacar isso logo de cara, expressão igual notar assim que te ver, na dúvida não chegue perto dela e sem a Grein por perto. Hermione. Tudo bem, Hermione entra no arco e sai no setor violeta, início do pensamento. O possuo um poder acima da média. O que será que ela quis dizer com isso? A verdade é que diz de que usei a magia espiritual pela primeira vez, vendo sentindo uma inquietação, é como se eu estivesse esquecido algo importante, no começo achei que fosse pelo fato da Grein me lembrar das minhas aventuras na época de escola, mas acho que deve ser algo mais complicado olhando aqui de cima e da passarela. É possível ver bem esse setor e aquela região com neve e uma das florestas do setor verde me remete a algo pra ser mais sincera. Saber que estou dentro da deusa Vica também me criou uma estranha sensação. Fim do pensamento. Sora. Olá. Hermione. Uh. Ai, Sora. Sora. Desculpa te assustar, é que eu estava te observando já faz um tempo. Hermione. Nossa. Eu estava tão distraída que nem notei você, mas já que você é esta será que pode me explicar uma coisa? Sora. Claro. Sora salta da vassoura, o que você quer saber? Hermione. O que você pode me dizer sobre aquela região nevada e com tempestades elétricas? Sora. Desculpe, mas eu nunca fui lá, tudo o que sei é que tem origem a Escandinávia. Hermione. Origem? Sora. Sim, você deve ter notado que cada floresta do setor verde não só aparenta ser de outros países como de fato é. Hermione. Então a floresta da Albânia é a mesma que eu estive. Sora. Sim, porém é a floresta agora do presente, afinal você deve ter notado que embora a luz da Santa Natura esteja iluminando-a em cima das árvores, cada floresta possui um tom iluminação própria no solo. Hermione. E como isso é possível? Sora. Bem, isso é um pouco difícil de entender, mas é questão de anomalia no espaço e tempo, por conta da concentração de entidades e a facilidade para se transpassar o véu da verdade, Hermione. É mesmo. Eu esqueci e esqueci de perguntar para Verônica sobre o véu da verdade. Sora. Tudo bem até chegar na aula dá para explicar. Eu havia dado uma explicação antes então sabendo de que o véu da verdade impede as pessoas verem entidades e criaturas mágicas. Então chegamos à conclusão de que o véu da verdade nada mais é do que a imposição criadas pelo coletivo humano a fim de negar a existência do que não entende. Isso se estende para não só seres como também outros mundos ou realidades alternativas. Hermione. Mas nós não deveríamos poder ver através dele por natureza. Me lembro de que aparentemente eu não podia ver com clareza as caiporas, mas depois de ontem já consigo. Sora. Isso porque você está pensando em desconhecimento ao invés de descrença, não é o fato de não conhecer e sim o de você não aceitar a existência delas dessa vez. Tenho que concordar que a Igreja Católica teve uma parcela de culpa nisso. Durante boa parte dos anos a Igreja fez todo um trabalho de implementação e aceitação do cristianismo nas outras religiões e isso acabou gerando o véu da verdade, pelo fato das pessoas irem esquecendo das entidades provindas do culto às suas religiões de origem. Acabaram perdendo a capacidade de ver ou serem afetados por seres de natureza mágica. Tem um ditado que diz Macumba só pega em quem acredita. Porém a grande ironia é que por conta do véu estar ativo nem mesmo os anjos, demônios e milagres provindos da fé podem ser alcançados no fim. A própria descrença no poder da magia afastou as pessoas de Deus. Emeone. E isso não deveria nos impedir de usar magia. Sora. Puxa. Você não deixa escapar nada mesmo. Emeone. Eu faço meu melhor uu, Sora. Pra ir direto ao ponto a magia não foi necessariamente desacreditada pelas pessoas, jogos, filmes e livros estão mostrando e como a maioria dos consumidores são crianças acabam mantendo o véu parcialmente frágil. Emeone. Claro. As crianças tendem a acreditar mais no impossível. Sora. É super comum crianças crianças presenciarem fenômenos paranormais, porém a sociedade aos poucos vão brindando eles para o sobrenatural. Dizem não existe magia. Vírgula. Você já está grande demais pra acreditar em fantasma. Deuses não existem. E aos poucos perdemos a capacidade de ver ou ser afetados por coisas mágicas. É por esse motivo que acho uma coisa completamente incongruente um religioso abominar a magia ou um praticante de magia. Não possuir fé em séries superiores, milagres e magia são apenas sinônimos da ação em crer no impossível. Emeone. Aposto que foi a Grimm que enfiou esse ideal na sua cabeça. Bem acho que entendi como funciona o véu da verdade. Então só resta a pergunta. Como é possível serem a mesma raras aqui e lá fora? Sora. Certo vamos colocar da seguinte maneira. Vamos dizer que lá no setor verde as florestas são compartilhadas no espaço por meio de uma espécie de dobra dimensional. Provavelmente por conta da santa natura fazer parte do planeta. Como se ela mesma fosse a criadora ou guardiã da terra. Já no caso do setor violeta as coisas são bem mais complicadas. Pois não é só no espaço como também no tempo. Cada área desse setor pertence a uma era e até mesmo dimensão própria. Criando uma ligação entre todas as deusas natura. Emeone. Existe mais de uma. Sora. Sim e não. Vamos dizer que todas possuem a mesma essência. Porém seus avatares e nomes mudam de era e dimensão. Por exemplo aquela montanha. Sora aponta para uma área onde existe um vales verdejante repleto de flores com uma enorme montanha crescente no centro de um floresta. À medida que a montanha se estende aos céus a mata se molda junto como se os dois fossem um só. Da metade da montanha desce uma gigantesca cachoeira que banha várias bifurcações ao longo da montanha e vale, mantendo a floresta viva e resplandecente. Já no topo há um reino de cristal luminoso com uma colossal torre da mesma composição da montanha estendendo-se ao céu, é o monte Avalon, Emeone. Avalon? Da ilha de Avalon? Sora. Sim, aquele vale faz parte da ilha porém não está mais ligado ao nosso mundo por isso não se pode chegar até lá de navio, porém um dia foi possível que as pessoas navegassem até lá sem a ajuda da magia. Emeone. Realmente, acho meio difícil de acreditar que uma torre daquele tamanho não seria notada em nosso mundo. Sora. Torre? Ah, esqueci de dizer, aquela não é uma torre e sim a Nara Árvore da Vida. Emeone. Árvore? Como pode? Aquilo provavelmente ultrapassa a atmosfera. Sora. Para ser mais exata a montanha toda é a Árvore da Vida não só isso como toda a ilha de Avalon é formada pelas raízes da Nara quanto a atmosfera é possível respirar no topo dela por conta da própria Árvore criar boa parte do oxigênio por lá. Emeone. Claro, se existe oxigênio sendo expelido por ela então seria plenamente possível respirar no espaço diretamente do topo do mundo. Deve ser maravilhoso ver a Terra lá de cima. Sora. Sim, apesar de ser um mês de caminhada até lá em cima ou uma semana se você ir usando magia, tudo acaba valendo a pena quando se olha toda a grandeza da criação lá do alto porém o melhor coisa é você se lançar dos galhos despencando e se fundindo a energia do planeta. Durante o processo de queda você se torna um só com o planeta e experimenta um oceano de sensações que te lança em total harmonia e no fim você emerge no lago como se renascesse outra vez. Sora nota que Hermione está olhando para ela com um sorriso radiante. Desculpa acho que me deixei levar um pouco. Vamos continuar o caminho. Hermione. Bem acho que você terá que me levar até lá qualquer dia, mas deixa eu ver se entendi. As duas continuam o percurso pela passarela enquanto Hermione observa as demais regiões, podemos dizer que cada região pertence a uma realidade paralela ao tempo e espaço, podendo existir ou não no mundo atual. Sora. Sim, é bem por aí, eu já ia esquecendo de dizer, mas a Nara é o avatar da Santa Natura em Avalon. Hermione. Nossa. Então a árvore inteira é a mesma criatura que nós estamos. Sora. Acontece que uma entidade pode mudar sua forma com o passar do tempo e até mesmo ter uma forma diferente para cada pessoa, claro que não vamos esquecer de que a Santa Natura e a Nara estão coexistindo ao mesmo tempo e por conta disso não só ela como várias entidades têm uma onisciência sobre toda a sua vivência, ou seja, ela sabe tudo o que aconteceu com ela há 10 mil anos atrás e tudo o que acontecerá daqui pra frente. Hermione. Isso é assustador, mas voltando ao que estava dizendo, podemos dizer que cada região funciona como uma pintura tridimensional capaz de nos inserir nela assim que pisamos no território demarcado, imagino também que uma vez dentro nós podemos ver a saída apenas, assim evitaria ficar passando de uma rara e a outra sem necessidade, porém, como isso não ocorreu ontem. Quando dissemos pra aula com Samira significa que descemos em uma parte que esta aqui dentro mesmo. Sora. Exato. Hermione. Então se não estiver enganada a região de gelo e raios só pode ser. Grim. E Noob. Hermione e Sora descem a passarela, a gente tá aqui. Hermione. Bom dia pessoal. Grim. Bah. Vocês demoraram. Hermione. Eu estava conversando com a Verônica e depois a Sora me explicou como funcionam as divisões aqui embaixo e acabamos nos distra. Hermione nota algo diferente em Grim, é impressão minha ou você está usando maquiagem? Grim. Bah. É um crime ser tão bonita. Grim assume um tom debochado e começa uma interpretação teatral, até Noob está apaixonada por mim. Caio. Liga não, ela tem uma paixão platônica pelo professor Darlon, pra ser mais exato ela não é a única. Grim. O quê? Não me diga que você também ama ele. Caio. Claro que não. Eu estava falando do bando de desequilibrada que fica suspirando pelos cantos por aí. Grim. Desequilibrada é o... Caio. O que eu posso fazer se a carapuça serviu, expressão igual se identificou? Será que não notou que ele tem 35 anos? Grim. Já sei. Você também está perdidamente apaixonado por mim, ó céus, porque eu fui nascer tão bela. Hermione. Início do pensamento. Nossa, quanto drama. Fim do pensamento. Caio. Que. Eu nem sei porque eu ainda perco meu tempo discutindo com alguém que tem a sensibilidade emocional de um repolho. Hermione. Início do pensamento. Uhul. Acho que eu já disse isso pró-romo umas 100 vezes. Ao menos a Sora não aparenta compartilhar dos gostos pessoais da Grim. Fim do pensamento. Sora. Nem olha pra mim, eu não faço ideia o que ela vê nele. Hermione. Acho que só vou saber quando ver ele. Grim. Bah. Eu já ia esquecendo no... Grim abre um sorriso sarcástico. O que você achou do boco no pico? Hermione. Início do pensamento. No começo achei que ela tinha se enganado, mas ela sabia exatamente o que era antes de me recomendar. Fim do pensamento. Vamos dizer que você tem muita sorte de eu não ser sua professora e não poder te dar uma boa detenção. Grim. Ah, eu sabia que você ia gostar. Caio. Escrota. Sora. Então vamos pra aula? Sim.